Você está querendo vender no crediário? Está buscando uma financeira para te ajudar? Então, dê uma olhada nesse vídeo. Logista, você sabia que com a tecnologia do meu crediário você aumenta a lucratividade da sua loja, reduz a inadimplência e agiliza a operação de crediário próprio? Fale com o nosso time comercial e saiba como as vendas da sua loja podem ser mais lucrativas. Aqui no meu crediário, eu costumo estar muito junto dos comerciais e tentar entender junto com eles, eventualmente, como está a adesão, como está a prospecção das lojas com quem a gente conversa em relação ao nosso sistema, em relação ao serviço todo que a gente atua aqui no meu crediário. Só para fazer um breve resumo, o meu crediário atua na frente de ajudar as lojas a identificar o perfil de risco do cliente por meio de uma análise de crédito do segmento que a loja atua e também ajuda a loja na parte da cobrança. Então, basicamente, são esses dois serviços. Gestão do crediário por meio da análise de crédito e gestão da cobrança do crediário através de um sistema de cobrança automatizado. Mas a gente percebe que tem muita loja que vem aqui conversar com a gente e quando a gente questiona o lojista sobre algumas situações, o que alguns estão buscando é uma financeira. E isso começou a me chamar um pouco a atenção. Pô, uma financeira? Legal. Mas o que está pegando? Por que o lojista está buscando uma financeira? Tendo em vista que, às vezes, a gente está falando com um lojista que tem 5, 6, 7 anos de loja, às vezes tem 2, 3, 5, 10 lojas. Enfim, por que ele está buscando uma financeira? E aqui é algo que eu gostaria de explorar nesse vídeo. Se a loja não tem capital de giro, realmente não tem capital, ela não tem dinheiro, ela precisa buscar uma financeira. Agora, me chamou a atenção e uma curiosidade muito grande que a maioria das lojas que querem buscar uma financeira, elas estão buscando isso por conta da inadimplência. Olha só. Ou seja, não é necessidade de capital de giro. É problema na gestão da operação. Quando a gente trata com essas lojas, eu costumo perguntar, tá, mas por que você está buscando, então, uma financeira? Porque no passado, eu já tentei vender no crediário e eu só tomei ferro, né? Eu só tive desgaste, perdi dinheiro, a inadimplência quase quebrou o meu negócio. Até isso a gente ouve. E quando a gente vai entender profundamente o que a loja está buscando, ela não está buscando capital de giro. Ela está buscando alguém que garanta a venda. A venda que ela vai fazer no prazo. Ou seja, ela não quer correr o risco de não receber. E aí, eventualmente, eu até pergunto na reunião, tá, mas se você tivesse uma ferramenta que pudesse te orientar no aspecto de você entender o risco da operação. E é aqui que a gente tem, às vezes, dificuldade de explorar isso com a loja. Então, vamos lá. Vamos voltar ao seguinte. Você acha realmente que uma financeira, né? Uma empresa que vai fazer a garantia, ela não tem por trás uma ferramenta para fazer isso? Claro que eu não costumo falar isso com o lojista, mas aqui no vídeo eu posso explorar melhor isso, né? Eventualmente, se você for buscar uma empresa que faz o financiamento ou a garantia, por trás disso, ela tem uma ferramenta, ela tem subsídio de informação para saber se aquele cliente vai ou não pagar. Ou seja, essa financeira, ela pondera o risco da venda que você vai fazer no prazo. E ela vai conseguir explorar isso de uma maneira onde ela também consiga, logicamente, ter uma receita sobre isso. Então, aqui é um ponto importante. Se você tem a necessidade de capital de giro, você realmente precisa buscar uma financeira para te orientar nessa questão de fluxo de caixa. E aí sim, você vai fazer a antecipação do recebível e vai ter, dependendo do modelo, a garantia. Um outro ponto agora é se você tem dificuldade em gerir isso, aí você pode tratar isso de uma maneira diferente e mais barata para o seu negócio, que é você buscar um sistema, por exemplo, como o do meu crediário, para que te dê a sustentação do negócio. Por quê? Se você entender qual vai ser a inadimplência, se você souber quanto que você vai ter de inadimplência, porque isso tem em todo o negócio, você consegue dosar o risco que você quer trabalhar no crediário. Aliás, é isso que as financeiras fazem. Eles fazem uma régua de risco até onde eles querem ir e precificam isso para você. Cuide também, eventualmente, quando você for tratar em alguma coisa em relação a isso. Esses dias eu conversava com um lojista e ele falou para mim em uma determinada empresa, enfim, que ele atua, e ele falou assim, pô, Geis, eu achei muito burocrático ter o crediário garantido com determinada empresa, porque eu que preciso enviar o contrato para eles, eu preciso mandar depois todas as informações para requisitar a garantia e eu tenho um prazo para fazer isso. Se eu perdi esse prazo, eu não tenho a garantia. Então, às vezes, esse tipo de situação burocrática tira o lojista do principal objetivo da loja, que é vender. Então, às vezes, contratou alguém para ajudar no aspecto da inadimplência, mas criou uma série de situações aqui pelo lado que não está ajudando a loja a vender, e sim criou burocracia. Então, pensem, conversem conosco, porque às vezes a melhor saída não é uma financeira. A melhor saída é um sistema específico para o teu segmento, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Grande abraço, boas vendas e até a próxima!